Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um Scout para vocês. E hoje é dia de falar sobre mais reforço que está chegando ao esporte. Estou falando do volante José Welleson, de 26 anos, que já está no Recife para assinar com o Leão e ser anunciado nas próximas horas como um novo reforço no rubro-negro. No vídeo de hoje, vou trazer os números do jogador na temporada 2020 histórico, na carreira comparação com volantes do elenco rubro-negro. E claro, vou dar a minha opinião sobre mais esta contratação do Leão. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever na FBTV, e deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo, seja em redes sociais, seja com os amigos. Nos grupos do WhatsApp, isso ajuda muito o meu trabalho a continuar crescendo. Beleza, pessoal? Posso contar com a moral de vocês? Então lá vai. Últimos lembretes, galera. Copa do Nordeste, para quem não sabe, é no UOL Esporte Clube Agregador de Streamings Esportivos do UOL. Por R$29,90 você assiste a todos os jogos da Copa do Nordeste e ganha de brinde, galera. Todas as partidas do campeonato italiano, Champions League, eliminatórias europeias para a Copa do Mundo e outras competições. Vale muito a pena você conferir. Tem link na descrição, depois dá uma olhadinha. Beleza? Também tem link na descrição, também tem QR Code passando na tela, tem botãozinho aqui embaixo para você se tornar membro da FBTV. Temos três planos com um monte de vantagens para vocês, que além de ajudar o canal a se manter, evidentemente, traz vários bônus para vocês, como emojis exclusivos, desconto em lojas parceiras, grupo no WhatsApp com análises exclusivas e direito a concorrer a prêmios mensais na primeira sexta-feira de abril. Por exemplo, vai sair uma camisa oficial da Seleção Brasileira para membros, patrocinadores e campeões do nosso canal. Se eu fosse você, não perdi essa chance. Beleza? Deu os recadinhos. Podemos começar com os números de José Welleson na tela. Vamos lá, pessoal. Números do jogador na temporada 2020. Lembrando que o atleta tem 26 anos de idade, 1 metro e 77, e atuou durante 2020 um pouco pelo Atlético Mineiro e um pouco pelo Botafogo. Vamos lá. 26 jogos para o volante na temporada, 22 como titular, não marcou nenhum golzinho, deu uma assistência, 12 passes para a finalização, 28 arremates com 11% de acerto no gol. Tentou chutar bastante, o José Welleson raramente acertou o alvo. Recuperou a bola 195 vezes, uma média de 8,9 a cada 90 minutos. Bom ou ruim, Felipe? Para quem tem acompanhado, os nossos FB Scouts já sabem o que isso significa, mas já já vai ter uma artezinha para a gente analisar somente esse fundamento. Ok, pessoal? Perdeu a bola 157 vezes, 7,2 a cada 90 minutos. Isso aqui não é uma marca tão legal para um primeiro volante, mas pelo menos ele recuperou a bola mais do que perdeu. Tem muito volante que acaba ficando ao contrário nessa estatística. Ganhou 48% das disputas por cima, cometeu 37 faltas, tomou 4 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez o nosso José Welleson. Bem, pessoal, o que dá para a gente tirar desse quadrinho estatístico que acabamos de ver? Primeiramente, seu primeiro semestre, quando estava no Atlético Mineiro, foi bem ruim, quase não conseguiu jogar. Quando estava lá o Dudamel até teve um certo espaço em Copa do Brasil, campeonato estadual. Assim que o Sampaoli chegou na Cidade do Galo, José Welleson perdeu completamente o espaço, não é o tipo de jogador que um cara como o Sampaoli vai querer usar. Vimos pelos números que na parte defensiva até consegue agregar, mas com a bola no pé realmente não dá para a gente esperar muito do José Welleson. Já no Botafogo chegou, teve mais espaço, chegou a compor melhor o elenco, foi titular em algumas partidas, mais ou menos um pouco mais da metade dos jogos que nós vimos no quadrinho Foro com a camisa do Botafogo. Lá ele conseguiu compor o elenco, mas também passou longe de ser uma peça irrelevante para ajudar o Botafogo, contando que a equipe carioca foi rebaixada com a sua pior campanha da história no Brasileirão. Beleza? Vimos no nosso quadrinho a questão das recuperações de bola, prometi para vocês que iríamos abordar essa questão de uma maneira mais profunda. Então, já que promessa sempre é dívida, aqui na FBTV, na tela, comparador estatístico da FBTV. Pessoal, selecionei as recuperações de bola do José Welleson e comparei com quatro meio-campistas, quatro volantes que passaram pelo esporte na temporada 2020. Pô, Felipe, mas esse é o único fundamento para a gente avaliar um volante? Evidentemente que não. Tem o jogo com a bola no pé, tem o poder de finalização, disputas de bola aérea, liderança dentro de campo, mas se eu trouxer um quadrinho estatístico para cada fundamento, nosso vídeo vai ficar com 30, 40 minutos, não tem condição. Então, quem quiser mais informações sobre o atleta, mais scouts, vídeos de jogadas, recomendo o nosso grupo no WhatsApp, membros campeões, tem direito a isso, lá rola, além da resenha, claro, análises exclusivas, ok? Vamos nessa. Vendo o fundamento das recuperações de bola, pessoal, dá para ver que o José Welleson, pelo menos, na questão de recuperações, num jogo mais defensivo, num jogo sem bola, ele tende a agregar, sim, ao elenco do esporte, ele ficaria na frente, caso estivesse no Leão, na frente de todos os volantes que passaram pelo esporte em 2020, sim, bem próximo do Ronaldo e do Betinho, na questão recuperações de bola, bem na frente do Marcão e bem na frente do Márcio Araújo, que, por exemplo, é um volante que se limita só ao jogo defensivo, tem FB Scouts do Márcio Araújo, que não foi uma contratação que eu aprovei quando ele chegou ao esporte, mas dá para ver que, se é para ter um primeiro volante com o Márcio Araújo, é melhor ter o José Welleson, que recupera mais a bola do que o atleta hoje em dia, e com a bola no pé também acho que tem um pouco mais de condição técnica que o possante Márcio Araújo, beleza? Então deu para ver por esse quadrinho que nas recuperações de bola, o José Welleson teve uma temporada razoável, esse número que ele teve, 8,9 de recuperações, é, sim, acima da média do futebol brasileiro, normalmente o pessoal fica entre 7, 8 recuperações de bola, quando bate lá 9, 10 recuperações, ele praticamente atinge o 9, 8,9, dá para dizer sim que é acima da média da galera que fica regular com esse fundamento no nosso futebol, ok, pessoal? Tá bom, Felipe, 2020 foi um ano não muito legal para o José Welleson, não teve espaço no Galo, que era uma equipe mais forte e foi rebaixado pelo Botafogo na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas como tem sido esse início de temporada 2020 do jogador? Como foi os outros anos do atleta como jogador profissional? Teve uma boa performance, já jogou no Nordeste, por exemplo, defendeu as coisas do Vitória, teve uma temporada com mais espaço no Atlético Mineiro, como vem sendo a carreira do jogador, tanto a nível de recuperações de bola, quanto de minutos dentro de campo. Para não ficar nenhuma dúvida, na tela, também histórico do jogador, pessoal. As últimas quatro temporadas de José Welleson como atleta profissional, beleza? Vamos lá. Temporada 2018, começou com a camisa do Vitória, depois se transferiu para o Clube Atlético Mineiro e fez somando a passagem pelos dois clubes, 36 jogos, 26 como titular, não marcou nenhum golzinho e teve uma média boa também, 8,8 recuperações de bola a cada 90 minutos. Temporada seguinte, aí fez o ano completo com a camisa do Atlético Mineiro, 42 jogos, 31 como titular, também nenhum gol marcado, deu para ver que o José Welleson passa longe de ser um cara que balança as redes, né? E aumentou um pouquinho a sua média, mas quase um empate técnico, 9,2 nas recuperações de bola a cada 90 minutos. Nós conseguimos ver, pessoal, que essa média dele entre 8, muito próximo de 9 nas recuperações de bola é mais ou menos uma tradição na carreira do jogador, dá para realmente contar com isso. Mais uma vez na temporada 2021. 2020 nós já vimos os números, não vou ler novamente. E nesse ano, nessa temporada que acabou de começar, já fez 6 jogos pelo Botafogo, metade deles como titular, mais uma vez não marcou golzinhos e manteve a sua média de recuperações de bola, 9,1 a cada 90 minutos aqui, disputando somente Campeonato Carioca e um joguinho da Copa do Brasil, beleza? Então voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, que eu acho da contratação de José Welleson para o esporte. Ficou claro, galera, pela nossa análise, pelos números, o histórico na carreira, que o José Welleson é aquele cara que vai agregar somente no jogo defensivo para o Leão. Não marcou gols nos últimos anos, é um cara que não cria chances de gol, raramente vai dar uma assistência, até tenta muito finalizar, mas sempre é o alvo, é um cara que peca muito nas finalizações, pior que ele tem até força no pé, tem um chute potente, mas raramente leva perigo ao gol adversário. Então é um cara para agregar somente no jogo defensivo. Tende a melhorar um pouquinho o poder de marcação em relação aos volantes que estão no elenco do esporte? Sim, dá para contar com o cara dando um pouco mais de pegada naquele meio campo. É um jogador que eu gosto, um estilo de atleta que eu gosto? Definitivamente não, não gosto desses volantes que não entregam praticamente nada com a bola nos pés e ficam ali só se limitando a marcar a bola e dar um passe curto para entregar para um companheiro. Começou o ano de 2021 bem mal, num Botafogo em Frangales, um Botafogo que foi lanterna do Brasileirão, aí começou o Carioca no ano de reformulação do elenco do Botafogo, irritou muito a torcida do Botafogo, tanto que perdeu espaço, foi reserva em metade dos jogos que ele fez. Na temporada não vinha agradando, tanto que o Botafogo nem fez muita questão de manter o atleta até o final de maio, que era até onde o seu contrato de empréstimo com o Atlético Mineiro. Então, resumindo, para sair de cima do muro, não é uma contratação que eu gosto, não é uma contratação que eu aprovo para o esporte. É um cara que nunca teve grandes momentos na carreira, agrega somente uma fase do jogo e não teve grande espaço, não agradou a torcida, não conseguiu se encaixar bem num elenco que foi rebaixado em último lugar no último. Brasileirão não vejo porque esse cara vai chegar e mudar o nível do esporte, agregar muito no nível técnico do esporte. Tenho certeza que o Jair Ventura gosta desse tipo de jogador, mas eu, o Felipe Barros, não faria. Essa contratação, beleza? Mas quero saber de você, torcedor, se você gostou dessa contratação, se você já conhecia o atleta, se você já conhecia o meu canal, se você vai dar aquela moral. Se inscrevendo, para quem já for inscrito, deixa o like, pessoal, isso ajuda muito o YouTube a espalhar o nosso conteúdo, então likezinho no vídeo para ajudar a gente. Beleza, torcedores do Botafogo, do Vitória, do Galo, sempre muito convidados, portas abertas, caixa de comentários abertas para você deixar o seu feedback, o seu spoiler para a torcida do Leão, beleza? Então fechei a tampa do nosso scout sobre o José Welleson, espero muito que vocês tenham gostado. Quem está chegando agora na FBTV vai passar um monte de FB scout aqui nos vídeos relacionados sobre todos os reforços do esporte para 2021. Vale a pena você ficar mais um pouquinho com a gente. Para quem não foi lá na descrição, chegou a hora, agora é o momento de conferir o UOL Esporte Clube, Rafa, o Conversation Club, também é nosso parceiro, e por que não, os planos de membro da FBTV não vai perder a chance de ganhar a camisa da seleção, beleza? Um grande abraço a todos, espero muito que vocês tenham gostado, e não esqueça de ativar o sininho que vem mais scout por aí. Valeu!